Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jandro aqui pra mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente tá aqui no Bloxfruit, porque iremos fazer o teste completo de uma espada que, cara, pra quem tá ciente é o seguinte, o Blacksmith acabou chegando no jogo, né? E com isso agora a gente pode ter a possibilidade de dar upgrades em todas as nossas espadas e armas aqui que a gente tem disponível até o update 17.3 do game, que é o atual no momento, né? E com isso eu já trouxe alguns vídeos me pegando, evoluindo armas que de fato são novas e que mostravam ser fortes, de fato valeria a pena. Só que uma espada que eu falei, cara, será que se eu der upgrade nela, o upgrade dela vai valer a pena? Ela vai se tornar forte? Essa é a Katana, então hoje o foco do vídeo vai ser tá evoluindo ela e mostrar o resultado disso pra vocês, pra ver se realmente vale a pena. Ficou curioso? Então bora, que o vídeo hoje tá muito bom, bora lá. Bom pessoal, primeiramente, bora deixar claro, eu tava aí pra casa de porque eu tava farmando minério aqui de fogo, acho que é esse no caso, minério de lava, eu acho que é o nome do item, né? Realmente, minério de magma, precisamente, né? Eu tava farmando ele porque futuramente, no caso, o próximo vídeo, eu acho, sobre o Blacksmith, não focando diretamente nele, mas focando numa arma que a gente vai evoluir lá, vai ser, no caso, vai necessitar do minério de magma, tá? Pra quem tem alguma dúvida. E fica de olho, cara, porque esse vídeo vai ser, mano, vai ser muito da hora. O próximo também vai ser muito massa. Mas bora logo pra ilha inicial, porque o nosso foco do vídeo hoje vai ser, de facto, pegar, né? E evoluir a Katana, né? Aquela espada inicial do game, eu já peguei um pouquinho de maestria nela pra ter todos os golpes, né? Tanto o primeiro, tanto o segundo, tá? E aí eu já peguei todos os itens que são necessários pra entrar o Panduela. Aparentemente são as Asas de Anjo, tá? E 20 Couros, se eu não me engano é mais ou menos isso. E agora, sem muito mais enrolação, bora lá. Só lembrando, pessoal, obviamente, tá? Se você curtiu o vídeo, dá like e compartilha pra geral. Se você for novo, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever e ativar o sincronismo pra caramba, ok? E bora lá, rapaziada. Ok, pessoal, estamos chegando aqui. Bora ver se essa cartolina aqui, no caso, esse projeto de espada vai ficar, de fato, forte, ok? Então clica aqui no Blacksmith e bora ver aqui, no caso, o upgrade dela. Atualmente, exatamente. No caso, 5 Couros, melhor ainda, cara. Então é muito fácil tá evoluindo ela. Ela vai tá ganhando mais 30 de dano, mano. Isso é muita coisa, assim. Não, sem brincadeira, isso é muita coisa, rapaziada. Só que aquela parada, eu esqueci. Bora fazer o teste, primeiramente, sem isso aí, tá? No caso, eu vou fazer o ataque com ambos ataques, tá? E depois a gente vai fazer um combo com ela pra ver quanto que o combo dela vai tá dando de dano. E tudo isso com o Haki já ativado, tá? Pra gente já economizar tempo. Mas bora lá. Primeiramente, a Corrida Silenciosa, que é esse golpe bem aqui. Ok, eu errei. Acabei errando. Tudo bem, vai, não faz mal. No caso, bora ver o segundo golpe, então, que é o corte aéreo. 1.651. É ok, né? Não é tanto dano. Então, possivelmente, quando ela pegar mais 30 de força, vai lá pros 2.000. E o segundo golpe, que é esse aqui, rapaziada. 1.238. Ok, tudo certo. Com o Haki, esse foi o dano em si, tá? E bora pegar agora, rapaziada. E demonstrar, no caso, o combo dela, tá? Que é esse combo bem aqui. Isso aqui e isso aqui. Beleza. 2.890. Aparentemente, foi isso. E eu acho que não dá mais do que isso de dano. Mas tudo bem. Agora, a gente viu. Bora finalmente pegar, né? E dar upgrade nessa espada pra ver se ela realmente vai ficar útil. Ou se vai ser qualquer coisa. Eu acho, sinceramente, a primeira espada do jogo. Então, é mais uma experiência pra realmente, sabe? Só trazer a curiosidade pra você. Mas eu duvido que vai ser útil isso aqui. Mas, levando em conta que é bem de boa. Porque 5 cores é muito tranquilo. E as asas é o negócio que pega no C1. Eu acho que muita gente vai ter isso aqui. Possivelmente vai poder pegar. Então, se você ver que vale, eu vou... Bora ver, vai. Bora ver e depois a gente compara. Beleza. Arma melhorada. Tudo bem, né? Bem... Tá bem... Mano, é aquela parada. É muito fácil de pegar. Então, tá na alcance da maioria dos players, né? Muita gente vai poder pegar tranquilo isso aqui, né? Vai poder fazer seu teste também no seu game. É o seguinte. Agora que ele voltou aqui. Bora pegar aqui e testar nele esses mesmos golpes. Primeiramente, começando pela curva. Corte silencioso, né? Ok. 1610. Tudo bem. É um dano interessante, de certa forma. O corte aéreo no ca... Opa. Beleza. Tudo bem. Tá, bora fazer o testão aqui, né? Corte aéreo aqui. Beleza. 3.600. No caso, 758. É um dano interessante, sinceramente, né? Primeira espada do jogo. Então, não seria muito alto, de fato, o combo dela. Mas agora, por medir... No caso, eu tenho certeza que muita gente vai ter dúvida se ela realmente pelo menos alcança outras espadas. Eu vou comparar ela, por exemplo... Deixa eu ver uma espada aqui do C1. Talvez bora ver aqui com a Serra de Tubarão, né? Aquela parada é bem acessível. Então, tem que talvez queira pegar isso aqui tranquilamente. Mas bora pegar aqui logo, então. Cadê a Serra de Tubarão? Bora testar um combo aqui da Serra de Tubarão. Não nesse aqui. Bora testar em outro aqui. Pode ser nesse cara aqui. Cadê? Vai, testa aqui, então. Vai, um combo aqui dele. Ok. Beleza. E foi. 2.918. Só que eu acho que eu não acertei tudo. Então, bora testar novamente aqui. Cadê? Bora testar aqui novamente, né? Então, corta aqui tudinho, né? E... Beleza, né? 3.000. 4.000. É 4.894, velho. É complicado, não. É incomplicado encontrar essa espada aqui, possivelmente, né, cara? Golpes continuam. Quero ver, no caso, só no hit, né? Cada golpe em questão. Cadê? Deixa eu ver. Cadê? Tridente Dracônico. Será que seria bom? Dite? Espadão. Yama. Cara, não. Yama, Toshita, não tem nem como comparar, eu acho, né? Bora ver com o Poli, por exemplo. Bora ver aqui o Poli, então. Já que é uma arma que já é, né? Um pouquinho mais à frente aqui no jogo. Então, bora ver aqui. Começando pelo Z. Ok. Ah, eu rei o Z. Perfeito, cara. É assim que é bom, Jandri. Cadê? Vai Z. Ok. Taca ali o Z. E agora, taca aqui. É, não dá, cara. Não dá pra bater de frente. Felizmente, é a primeira katana do jogo. Vai ter que ficar... Vai ter que ficar... Eu nunca vou utilizar ela, possivelmente. Mas bora pegar? Não, bora ver. Deve ter alguma espada que ela é melhor, cara. Não é possível. Tá, bora ver, então, aqui com a espada do Sabo, tá? Pra ver se realmente, pelo menos, ela ganha aqui da espada do Sabo, velho. Cadê, vai? Combo Raivoso, que é isso aqui. Beleza. É, mano. Eu acho que ela não vai ganhar de ninguém 5 mil, velho. Não. Sem brincadeira, cara. Se alguém tinha alguma dúvida se pelo menos ela ia ficar melhor, ficou. De fato, eu não vou negar que ela ficou um pouquinho melhor. Mas, mano, não fez tanta diferença. Esse vale. Ela ainda vai continuar sendo possivelmente a pior espada do jogo. Não, pera aí. O cutelo, vai. Não, a gente tem que, pelo menos, pegar alguma arma aqui que ela seja melhor. Vou até bater nele pra só upar de nível aqui logo com o cutelo. Cadê? Vai. Ok. Eu errei. Beleza, eu errei. Será que agora pegou o level? Eu acho que pegou. Pegou. Tudo bem. Agora que a gente tem ele aqui, bora fazer o teste. Cadê? Vai ter aqui agora o Corrida Silenciosa. Teste aqui o Corrida Silenciosa, ok, né? E esse aqui? É. Pelo menos ela é mais forte que o cutelo. Será que tem outra arma? Aqui eu acho que não tem não, né, cara? Eu acho que todas as outras armas são mais fortes que ela de fato, né? Mas comenta aí, pessoal. O que vocês acharam? Vocês acham que vale a pena evoluir a primeira espada do jogo aqui no Blacksmith? Sinceramente, eu vou falar pra vocês. Eu acho até justo que ela não seja tão forte. Ela é muito acessível. É bem fácil de você pegar e conseguir os itens pra upgrade nela. Tanto o couro, que é um item super fácil de estar dropando em todos os cias. Tanto, obviamente, as asas lá que dropam lá no primeiro selo em Skyper, tá? Então é muito tranquilo. Mas pela experiência, comenta o que vocês acharam. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma parte 2. É, no caso, pegando e matando alguns bosses com ela. Eu faço esse tipo de vídeo tranquilo, porque vai ser divertido. Porque, mano, vai ser um desafio, na verdade, tá? E pra caibar esse vídeo, pessoal, eu esqueci de falar anteriormente. Mas pra quem não faz parte da crew e quiser fazer parte, lembra que ele tá fazendo sorteio dos membros lá no Discord do canal. O link tá na descrição. A gente tá crescendo de pouco a pouco. Tanto que agora, cara, deixa eu até ver quantos membros a gente tem. Acho que ele tem 5 membros por aí, né? Exatamente, é. 5 membros contando comigo. Então, pra quem quiser fazer parte, cola lá, cara. Vai que você consegue. E assim a gente aumenta mais a nossa tripulação aqui no Bloxfruit. Mas é isso. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Comenta qual é a próxima espada que você quer ver dentro aqui do Bloxfruit. Qual você quer que eu dê upgrade. Ou qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no game. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu vejo vocês até o próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto. E até a próxima, pessoal. Fui! Tchau! 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 Tchau!